Gente, essa camiseta vermelha aqui minha, ela me odeia. Ela não me suporta, porque é eu ver ela no varal que eu já cato. Sabe o apelido dela? Bate num quara, no varal num plato. Do tempo dela lavar, ela tá até meio húmeda aqui embaixo do subaco, tá vendo? Xaxa, gente, eu amo ela. Ela combina com tudo. Casamento, batizado, formatura, aniversário, academia… Quem foi na feira? O que você comprou pra mim? Hein, Floribela? Fruta? Deixa eu ver. Que delícia! Que sede canina era essa que você tomou a garrafa inteira? É porque eu tava com sede. Ah, tá. Tudo bem, então. Nossa, gente, ela matou a garrafa, menina, gente! Agora você vai aonde? Caminhar. Ah, mas você não tava caminhando na feira, Raimunda? Você não ia caminhar aqui? Sim. Você vai caminhar agora no apartamento? É. Então vai. Acordou o Lucas? Então vai. Vai, bicha. Oi, meu amor. E tava acordado lá? Não vejo. Um bapho do quê, Lavinia? De carne. Nossa, mas de carne podre, né? Eu tô com a rua. Às vezes a gente quer que os nossos pais deem alguma coisa pra gente, só que eles não tiveram isso. Então o que eles conseguem dar pra gente, é o que eles têm. Ah, mas o meu pai ou minha mãe não me deu nada. Se você partir do princípio, o quê? Você ganhou a vida. Nenhuma família perfeita, a gente passa por vários obstáculos. Só que é muito importante, a gente que vem nessa geração… Ah, meu Deus do céu. Você tá pronto pra sair já? Sim. Assim? Ah, tá com calor. Ah, tá com calor! Abraza do tio Álvaro, vem aqui dar abraza do tio Álvaro. Vem aqui, vem aqui, menino. Abraza do tio, meu amor. Eu conheço o Álvaro? Não. Você conhece o Álvaro, Lavinia? Conhece. Não, ela não te segue, não. Você acompanha ele? Meu amor. É carnaval, amiga. Tá feio com ela, pra dizer que será. Não, amiga. O que você achou, Lavinia? Feio. Feio? Nossa. Ele tá feio ou bonito? Feio. E eu? Feio. E você? Feio. E eu, Lavinia? Bonito. Aaaaah! Aaaaah! Tá lindo. Mas aí, bota o João Pilar, irmão. Não, mas tá bonito. Amiga, e com o look de a Maria… Amiga, ele fica parecendo um chaco, não sei explicar. Gente, vocês podem ir indo? Vocês estão indo na frente… Você vai também. Vou depois. Não, você vai, gente. Não vai andar comigo, né? Cadê a peruca que eu comprei pra Rafa, de plástico? Eu tenho aqui, ó, pra usar. Eu não vou com esse gato morto. Você tá mais. Você tá louca? É carnaval, bicho. Ai, eu sou palhaça? Põe, pra dizer que eu vou usar. Não. Gente! Pode ser óculos? Vocês querem me embarangar? É carnaval, gente. Feia, anda com feia. A gente tá indo pro ensaio da Anitta, né? Vai fazer stand-up. Amiga, não. Assim realmente tá caricato. Gente, por que ele é assim? Você tá cara de uma… Nossa! Aquela… A Filomena! Tá a cara da Filomena! Coloca na David Brasil, na minha irmã. É a minha irmã, bota na David Brasil. A gente não parece muito a David, né? A number one. A number one. A number one. E chancar o aplique da Mona. Ó, Álvaro, eu queria ter o óculos de Elton John. Lá fora. Quebrei. Você… Você é o quê? Quebrei. Você fez o quê, meu amor? Com favor, né? Ela falou… Não falou, quebrou. Fala de novo, meu amor. Quebrei. Vamos aqui conversar, lá. Ah! É nova? É, eu comprei. Não, cara, não, tá? Ela gruda em todo canto. É. Deixa eu ver. Ó, ela gruda aqui na TV. Tá vendo? Ai, meu Deus. Não faz nada. É, eu não acredito. A humana está lá, a humana está lá, a humana está lá. A humana está lá, a humana está lá. A humana está lá. Gente, o quebrou lá, cai? Não cai, porque aqui gruda. Quebrou. Quebrou. Não, nós vamos pegar outro. Gente. Rachou? Mas tá rachando já. Faz um tempo já. Deixa eu ver. De cada vez que caiu, como se eu rachava. Não é película. É a penícola. Ah, tá. É o que, Lu? Penícola. É o que, Lu? Penícola. 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 Ah! Fofoqueira. 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 Amigo, me fala uma coisa. Você participou de O Clone? Por quê? O Dr. Alvieri. Papai, ó. Não tem graça. Ele vai participar daquele furacão hoje, não é? Gente, é… Sua mãe também. Vai arrumar o carro. Carro. O que foi? Eu, mas a irmã achou linda a sua sobrancelha. Eu sei. Não liga o que eles falam, tá? Obrigada. A mãe sempre falou pra não ligar. Ai, Bi, você tá filmando por quê? Que motivacional que é esse? Que irmã que motiva… Você é coach? Tá fazendo pra engajar. Mas tá bonito, Lu. Amiga, tá entregando… Gente, eu não vou ligar pra Opinião Areia. Amiga, você tá entregando horrores. Não liga. Tem que se dar sem amor próprio. Ó, o David Brasil já tá pronto. Amiga… Essa blusa me remetou a capa da revista. Ô, Lucas, essa blusa me trouxe uma coisa meio… Massacre da Serra Elétrica. Não, eu acho estiloso. Eu acho. Obrigado, Bi. Eu acho, Bi. Eu acho o style. Amiga, eu me inspiro muito no João Guilherme. Eita, pegou pesado. Por favor! Eu soube que listrado e quadriculado morreu. É, até chegar o mês e seis, né, do São João… Não, mas aí na época, amiga. Mas assim… Gente, Álvaro tá entregando lookinhos. A minha irmã apostou. A minha irmã tá parecendo embalo de narguile. Coloca carvão. O Lucas apostou numa coisa. O Lucas não é isso. Ah não, amiga. Miga, amiga. Isso aqui é do Super Style. Isso aí é soco inglês, gente! Ó, a Viguetes apostou numa coisa básica. Ela tá entregando pretinho básico. Entregando beleza. Fez um babyliss, meu amor. Letty, entregando papel alumínio. Ela tá entregando no casamento por matura. A Viguetes tá lindo. Gente, menos é mais. Menos é mais, gente. O Lucas até que ele revoltou. O Lucas… Se apaixonar por mim. Ah… Ai, não tem como se apaixonar por mim. Eu sou muito querida. E humilde. Ai, eu sou muito humilde. Tá bom. Vamos, vamos. Vai, faz a filha e vem uma de cada vez. Uhul! Vamos, vai, Vitória. Gente, eu tô amando. Tô aqui, bem pronta. Com a galerinha da Garreta Furacão. Você vai ou não, David? Bora? Vai, faz a filha bem última vez. Vai, Vitória. Chama! Chama e puxa! Chama e puxa! Chama e puxa! Faz a filha e vem. Ai, ai! Vem, gente! Vamos embora, comer! O meu celular. Bom, Lô, todo mundo indo pra sua festa. E adivinha quem ficou de babada, a Lavina, que tá ali dormindo? Rafa! Deu uma relaxada? Relaxou? A mamãe já tá chegando. Ela só foi ali na festa da pequena Lô. Sabe quem é pequena Lô? Sabe? Não sabe? Então, vamos na nole cá. Não precisa chorar. Você relaxa, ó. A gente fez uma hidratação no seu pé. Não precisa chorar. Ó, você tá linda. A gente pode fazer um skincare e deitar de novo. Né? Então, é isso. Vamos na nole cá de novo? Vamos? Você quer deitar aqui no sofá ou lá no colchão? Aqui? Aí, você vai deitar agora ou você quer fazer um skincare? Bem gostoso. A gente vai dormir na nole cá. Né? Bem gostosinho lá. Relaxando. Né? 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 Gente, eu já tava ficando sem voz, porque eu fiquei assim, ó. Tava faltando grave. Ela, ai, tia, conta uma história pra mim. Uma história do quê, gente? Aí eu comecei a contar, a inventar, que já não tinha mais história pra contar. Meu rolê tá bombando, ó. Eu dei um Bali Night pra David Brasil, que a minha irmã era a única que vim pra São Paulo, né? Aí quando tinha festa da Lô, eu falei, vai você, eu fico. Porque pra mim, tem festa de blogueira toda semana. Aí minha irmã foi. A decoração, gente! Fico pensando, graças a Deus, dá o... Não engravida, porque senão, amor. Era uns 15, fio, pra cá. Seguinte, gente, aproveitar que eu não tô fazendo nada. Eu cortei uma peruca minha em camadas, que é aquele cord butterfly. E agora eu tô testando secar de um jeito que fique bom. Deixa eu fazer, tipo, um bob isso. Ai, meu Deus. Veio aí, tá? Veio muito aí. Gente, veio aí. Olha isso! Ficou encamada, bicha! Ó, não, imagina a hora que eu estilizar o cabelo inteiro. Bicha, veio aí. Sem querer me achar, veio muito aí. Ó, eu não modelei ainda 100%, tá vendo? Que aqui tá sem modelar. Mas olha a franja que eu modelei. Eu acho que veio aí. Eu acho que... Imagina a hora que eu remodelar o cabelo inteiro. Vê o que vocês acharam, tá vendo? Na hora que eu modelar aqui, deixar isso aqui mais cacheado, eu acho que vai secar do jeito. Eu vou mostrar pra vocês um corte que eu me inspirei. Mas olha como ficou bom. Eu gostei, sabia? Eu achei que não fosse dar esse caimento que deu, porque é lace, né? Mas olha isso, deu muito! Ó, ela tá bem encamadinha. A franja tá na altura do queixo. Aqui tá nessa lateral, então ela vai descendo em degradê, ó. Tá vendo? Que cada pontinha dela tá de um tamanho, ó. Um interligando o outro. Quando você faz um baby ou prende com bob, aí ela fica com aquele efeitão armado, sabe? Um interligando o outro. Já tô podre de sono. Bom, vocês me perguntaram como que eu passava no oxigil. Como eu vou lavar o cabelo amanhã, eu vou passar pra vocês verem que eu chacoalho bastante. E eu venho passando aqui, ó. Tudo nessa área. Na hora que eu vejo que vai escorrer, eu já começo a passar o dedo. Vou ele penetrar bem. Eu passo bem onde eu quero que nasce cabelo. Então eu venho aqui, esfrego. Olha isso. Eu tô com muito cabelinho novo. Olha isso aqui. Ó. Prontinho. Aí eu vou lavar amanhã. Passar um olhinho. Também, né? E é isso. Ah. Procurando minha touca pra pôr no cabelo. Eu montei cama no chão. Porque a Lavina, lá na minha casa de Fernandópolis, a cama dela é, tipo, encostada na parede. E aqui, ela rola, rola, rola. Ela não cai. Aqui, o que ela tava fazendo? Rolando, caindo. Espencando no chão. Acordando com a boca. E... E aí Legenda por Sônia Ruberti